Deus, olha pra dentro de mim Recompõe meu coração com a qualidade Que fez de jovem espelho para gerações Rico ou pobre ele foi O que eu preciso ser Coração sincero Homem reto pra não me perder Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas Eu preciso ser assim Senhor me ensina Toca Senhor No meu caráter me dá um coração de jovem Que não blasfema, que te adora Mesmo que tudo vira pó Toca Senhor No meu caráter me dá um coração de jovem Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor Jó Jó Rico ou pobre ele foi O que eu preciso ser Coração sincero Coração sincero Homem reto pra não me perder Jó Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas Eu preciso ser Eu preciso ser assim Eu preciso ser assim Senhor me ensina Toca Senhor No meu caráter me dá um coração de jovem Que não blasfema, que te adora Mesmo que tudo vira um coração de jovem Que não blasfema, que te adora um coração de jovem Em meio ao tudo Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor Tu és meu melhor Deus te abençoe